E quem são essas crianças cristal? Nós vimos que são os índigos e qual é a missão deles aqui na Terra. E essas crianças cristal? Bom, nós já devemos perceber, alguns de vocês já conseguiram perceber ao redor, que elas são extremamente poderosas. Você sente um poder nessa criança que você se estremece. Você vê que ali tem um espírito superior. E o seu objetivo principal dessas crianças cristal é levar-nos ao próximo nível aqui na Terra. O nível de evolução. O planeta está evoluindo e quem é que vai nos ajudar a subir esse degrau na evolução? Quem é que vai nos dar a mão e nos dar o exemplo para isso? São essas crianças índigo. E vão nos ajudar a revelar esse poder interior e de divindade que todos nós temos, né? Quando que essas crianças cristal começaram a vir no planeta? Os índigos, a gente já sabe que vieram em todas as épocas. Os cristal estão chegando agora. Segundo as observações de Divaldo Franco e alguns especialistas no assunto, eles perceberam que elas começaram a nascer aqui no planeta a partir dos anos 2000. E elas vêm em caravanas para cá. Cerca de 10 mil crianças por ano em todo o planeta. Todo ano chegando 10 mil crianças. E aí, por volta de 2010, percebeu-se que isso se intensificou bastante. Começaram a chegar em cerca de 50 mil por ano. Então, já se percebeu. Opa! Está acontecendo alguma coisa importante. E agora, já nessa época atual, já para 2020, serão alguns milhões por ano. Mas como assim? Vai ter espaço para tanta gente assim aqui no planeta? Vai, que eu vou explicar o porquê, né? Por que vai ter esse espaço aqui no nosso planeta? E assim, por que que elas estão aqui? Bom, nós sabemos que estamos na transição planetária, né? E na transição planetária, não é só o nosso planeta que evolui. Vários planetas aqui da nossa galáxia, principalmente desse braço de Órion, da nossa galáxia. Você já deve ter visto que a galáxia tem uma forma espiral. E nessa forma espiral, você tem vários braços. E ali, você tem várias estrelas, né? Então, nós estamos no braço de Órion. E aí, muitos desses planetas, eles estão evoluindo. E tem seres que estão na quinta dimensão, ou seja, não é a quarta dimensão dos nossos desencarnados. É uma dimensão acima que estão vindo aqui para nos ajudar. São essas crianças cristal. Vem da quinta dimensão. Alguns dizem, né? Que Divaldo até chegou a fazer uma colocação, mas não foi muito, assim, contundente nisso, né? Que o que está acontecendo com elas é mais ou menos como aconteceu com a gente. Quando nós saímos de um planeta chamado Capela. Alguns dizem que não é Capela, é outro planeta, mas seja de qual for. Fomos expulsos do paraíso e viemos para cá reencarnar aqui no planeta Terra. E aí, aquela parte do Adão e Eva que fala a nossa Bíblia, né? Mas, seja como for, eles são seres superiores a nós. Superiores em inteligência e em moral. E estão vindo para cá. E eles estão vindo para cá, gente, por quê? Porque eles precisam provar o seu valor. E eles estão vindo para cá.